Eu até vou pintar da cor do elemento. Então, começamos pelo elemento madeira, porque ele cuida de nervos. E o problema de hoje é nervo trigênio, que é ele que causa o problema da paralisia facial. Fogo, coração, intestino delgado. Madeira, em verdinho, que é fígado, vesícula biliar. E vamos tratar a mãe, a mãe do elemento madeira, que é o elemento mais prejudicado, mais importante, mais envolvido. Então, a gente vai tratar a água. A água, ela tem a capacidade de nutrir a madeira. Só a mãe pode nutrir. Então, a água é mãe da madeira. Então, nós vamos fortalecer ela. E que é aqui, pra cima. É rim, a cor da madeira é uma cor escurecida, arrocheada, acinzentada. Por isso, a gente usa o preto, tá? Rim e bexiga, que tá logo pra baixo. Então, em questão de estímulo de órgãos e vísceras, que eu vou falar um estímulo visceral, são esses daqui. Agora, a gente vai começar a colocar em torno pra poder colaborar. Tá certo? Mas se você fizer o estímulo só desse daqui, você já ajudou um montão na paralisia facial. Tchau. Tchau.